Ela tá escutando. Oi, Isa, tudo bem? Isa, já ela volta. Vamos esperar um pouco de desespero e um amiguinho entra, tá, Inácio? Se o nível 1 entra, se o nível 2 entra. Inácio, mostra o seu chapéu pra nós. Olha, quem que ajudou você a fazer esse chapéu? Eu tenho cabelo maluco. Olha quem está entrando. Está entrando mais uma aqui. Eu estou com cabelo maluco. Eu estou com cabelo maluco. Oi, Isa. Quem é aqui? O Ben, oi, Zinha. Oi. Você tá me vendo aí? Olha lá, ó. Ah, que chocante. Tá ensinando pra mim. Eu não estou com cabelo maluco, né? Nem aquela pinça. Então, eu vou falar o que eu estou falando. É, pronto. Eu não quero chacarar ela, perfeito? Mas eu tava com ela. Nossa, que bonitinhos. Oi, Enzo. Tudo bem? Oi, Ben. O Ben tem o chapéu maluco? Aham. Olha o cabelo maluco. Ó, meu chapéu tem até aranha, ó. Tá vendo? Olha lá. O Enzo vai dar de peruca. O Ben. Deixa eu ver seu chapéu. Nossa, Enzo. Que legal. Que legal, hein? Olha o chapéu. Eu tô vendo. É verde, né? Não, deixa eu virar ela. Não. Aqui tá quebrado. Não, não tá quebrado. É assim que coloca mesmo. Mas agora acabou. Vamos ver a luz. Esse amarelo. Esse amarelo é a verde? Claro, pode passar a mão. Você tem alguém ali no seu cabelo? Olha a tela que tem o chapéu, ó. Como é que é, né? Ela sim. Olha o chapéu. Tia. Olha. Eu tenho um papelzinho. Bota o aluno na escola. Bota o aluno. Bota o aluno. Bota o aluno. Não. Não. Chama pensando a professora que eu falo. Amarelo. Próf. Oi. 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 Próf. Oi. Pode falar. Churra. Isadora, você tá escutando? Fala. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Fala, senhora. Pode falar. Tá tudo escutando. Ô, professora. Oi. Oi. Pode falar. Amanhã é o aluno que tem que ir na escola ou a professora que vem até o aluno? Amanhã é o drive aqui na escola, pra passar, nos pais, nos carros, pra receber uma surpresa. O aluno que vem até a escola, amanhã. É a surpresa. Ah, tá aí. Que horas? É a tarde. 15 horas. É a tarde, 15 horas. Agora, tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Vamos começar. Vamos começar. Ó, nós vamos começar. Se mais algum menino... Tá pensando, tá? Pra depois, então, você passar pra sua mãe. Esse negócio de ir na escola. Ah, eu não vou lembrar, não. Deixa eu te enxergar. É verdade. Vai começar. Vamos começar. E nós hoje também é um dia especial. Quem sabe que dia que nós comemoramos hoje? Hoje? Quem sabe? Sabe o que é 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 o que é? Sabe, Bê? Que dia que é hoje? É dia que eu comprou, né? É dia da sua mamãe, né, Bê? Você sabe o que nós comemoramos hoje? Quê? Que dia que nós comemoramos hoje? Além do dia da semana da criança. O dia do cabelo maluco. Então, você... Também. Hoje é dia dos professores. E ela vai fazer o que é 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 o que é. Já está escutando, Ber? Isadora está escutando? Isadora está escutando, Isadora? Sim! A mãe está escutando, Ber. Acompanhe seu computador, Isadora. Sim, a sua imagem dela. Também, sua imagem travou, Ber. Vamos esperar eles atualizarem. Oi, Isadora, você está no computador? Aí, agora o Ber voltou. Está F5, Isadora, se você estiver no computador. Eu estou no computador. Está F5. Tem uma tecla aí. F5. Professor. Isso, é dia dos professores. Fiz dia dos professores. Obrigada. Obrigada. Olha lá. Isa voltou. Agora a sua câmera está fechada, Isa. Vamos começar. Vamos começar. Né, visão. Isso, Isa. Oi, Isa. Pode aparecer, Isadora. Nossa, que linda que a Isadora estava. Muito bem. Vamos começar com os balões. Primeiro, vamos ver. A gente conhece o balão. Olha lá. Cada balão tem uma atividade para você. Uma atividade para você. Uma atividade para você. Uma atividade para você. Olha lá. Olha lá. Vamos ver a missão que o Enzo vai realizar, hein? Vamos lá. Vamos lá. É o que é o que é. Vamos ver a missão. Eu sou redondinha e me usam para fazer comida. Quem sabe? Eu sou estordão. Para fazer comida. Panela. É! Vai lá buscar a panela. Vamos lá. Hã? Vai lá buscar a panela, Enzo. Vai lá rápido. Enquanto isso, Enzo, mais com a gente. Número... Deixa eu ver. Panela. Sexto. Ei, ei, ei. Sexto. Ei, ei. Sexto. Panela nova. Qual o número, Enzo? Sexto. Sexto. Fala de novo, Enzo. Quinze. Quinze. Ah, 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 é isso aí. Quinze. Aqui, Júlia. Qual será? Não, não, já. Não, não, não. Ixi. Imite um elefante. Como que faz o elefante? Pra... Imite um elefante. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, truco. Os elefantes. E o pessoal não foi no país. Vai lá. O ponto vai ser pra professor. Olha lá, alguém entrou. Calma. 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 Olha lá. Eu vou dar uma dica. Não é de ouro, não é de prata, abre a cortina e tem uma revelação. Quê? Não é de ouro, não é de prata, quando abre a cortina tem uma revelação. É uma fruta. Ah, já sei. É uma mecha. Sabe? Deixa ela falar. Se ela não se garante, vai lá. É uma mecha. É uma mecha da cortina. Chica. Não faz. Ô, é uma mecha. É uma mecha. Maranja. Não. Ô, Isa. É a fruta preferida da Tia Game. Qual é? É a fruta preferida da Tia Game. Não, os trojinhos. Banana. Escolha um número, né? Né? Escolha um número. Número... Seis, sete... Oito. Já foi o oito. Oito é escolher. Outro número. Doze. Sete. Sete. Sete? Oito. Não, por favor. Ó. Sete. 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 Ah, pior ainda. Você escolheu o mais ruim, né? Sete. Canta. Uma música, velho. Olha lá, velho. Canta uma coisa. Vamos. Que... Sete. Cabeça. Oito. Oito. Или... Cabeça. E... ? Em? 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 Nós vamos continuar então, olha lá. Vamos lançar um desafio. Vocês estão vendo esse potinho? Sim. Quantas tampinhas vocês acham que tem dentro desse potinho? Vamos ver quem chega mais perto. Quantas tampinhas tem dentro? Seis! Já falou, Isa? Seis! Seis? Não, eu vou mostrar mal. Olha, Isa, olha aí. Vira, tia Liliana. Quantos do Inácio acha que tem? Dez! Enzo, quantos são? Dez! Dez! Ate o dez! Dezessete! Dezessete! Agora, quantos são? Seis! Seis! Enzo! Quantas, Isa? Eu? É! O Beira acha que tem quantas tampinhas? Sete! Sete também! Depois nós revelamos, hein? Agora vamos para o primeiro. Vamos ver quem chegou mais perto, hein? Olha aqui, o que é isso daqui? Vocês sabem o que é isso daqui? Sim! O que é? Uma rolha. Uma rolha. E aqui, uma vasilha com água. Vai ser a brincadeira boia ou não boia. Quem aí já brincou com essa brincadeira? Eu não. Eu não. Vamos ver, então. Eu acho que boia, eu acho que boia. Qual que boia? A rolha vai boiar ou não vai boiar? Vai boiar. E você, Inácio? Você acha que a rolha vai boiar ou não? Vai boiar. E você? E o Ber? Vai boiar. E o Enzo? Eu acho que ela vai boiar ou ela vai afundar? Está muito ligado no telefone, Enzo. Vai afundar. E o Ber falou o quê? Vai boiar o Ber. O Ber falou que vai boiar? É. Vamos ver quem vai acertar. Olha lá. Olha lá. Ah, te escuta. Vai, não vai, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai. É lá. É lá. Tem ela. Acho que eu escolhi mais um, hein, meu. Levamos um banho. Levamos um banho. Eu acertei. Eu acertei. Pessoal, é uma moeda. Você já acha que vai boiar ou não? Não, não vai boiar. Vai afundar? Vai. Não, eu não vou afundar. Vai afundar. Vai afundar. Vai afundar. Vai afundar. A boia vai afundar. A boia vai afundar. A boia vai afundar. A sugo. Eu sabia que ela não ia agora. Eu tenho uma, eu tenho uma, deixa eu falar? Ela vai afundar. Eu também acho que 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 vai afundar. Tchau, Tchau! 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 Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, 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 Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, 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 T 2 2 Eita que é difícil Olha lá, vamos ver Vamos lá É um gel que é Esse também é um gel que é Que nasce grande E morre de que Ah, isso é fácil Que? Que? Que nasce grande e morre pequeno. Vocês usam muito na escola. O que é o que é? Um lápis. Um lápis. Nasce grande e morre pequeno. Cadê o lápis? Cadê o lápis? Um lápis. Um lápis. Um lápis. Um lápis. Um lápis. Ó, esse não. Esse não. O que era Isadora? Viu Isadora? Isadora demorou demais. Isadora perdeu. Ó, vamos indo com um B então, B. Ó, tem o número 3, 3, 8, 10, 12, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20. Eu quero o 13. 20. 20. 20. 21. 21. Vamos fazer, olha lá, o Caô está fazendo também. Olha lá, nós fazemos mais que o Caô. Agora é a vez do Caô. Vai lá, Caô, escolhe o nome. Oito. 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 Já foi, Caô. Já foi. Olha lá, Isa, chegou a fular. Eita, demorou demais, Isa. Qual, Caô? Nove. Nove. Vamos, vamos. E ela é sim. Olha lá, não se come, mas é bom e é usado para comer. O que nós usamos para comer? Eu sei. Sabe, Caô? Então, calma, espero que ele saiba. Oito. Vamos da coluna. Oito. 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 E tem que saber quem? Quando chega Você não notou Passa, passa, passa Passa, passa 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 Eu não sei! Eu não sei! O que é? É uma casa bem formada, sem portas, sem janelas, com paredes muito finas. Dona Clara mora nela. Dona Clara mora nela. E a Dona Jela também. Oufo? O que é 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 oufo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito bem. Então, nós vamos encerrar agora nossa brincadeira. Nós vamos. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Quando você olha para a câmera, que a tia Liriana que dá uma foto. Isadora, você está ouvindo, Isa? Sim. Aqui vem uma foto. Todo mundo olha bem pertinho do celular da câmera do computador. Olha lá, para que isso? Olha lá, agora a tia Liriana vai tirar de vocês. Olha o sorrisão. Olha o sorriso. Mostra o papel. Mostra o papel. Mostra o papel. Isso. Legal. Muito bem. Então, essa foi a nossa brincadeira do Dia das Crianças, nossa comemoração. A mamãe... Vamos, Nossa, bom pra grasp nele, a nossa conversa. service é uma passada, né? Que a gente faz isso até amanhã. Deixa o celular então. Se a gente faz a gente que vai aí. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, até amanhã! Beijo! O que é isso? 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 desigarravo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto